Oi minhas belas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo bem legal e um vídeo bem diferente que eu já trouxe no canal pra vocês, que o tema do vídeo é recordar e viver. Vou trazer pra vocês aqui algumas coisas que lembram a minha infância. Então como eu não tenho brinquedo ainda, que eu já doei tudo pra minhas priminhas, eu tenho ainda umas roupinhas de bebê, que na verdade quem guarda é minha mãe, que eu usei e eu vou mostrar elas pra vocês, tá bom? Esse vídeo tem a participação de duas amigas minhas, lindas e maravilhosas, que é a Manu e a Vivi. Vou deixar o canal das duas aqui embaixo, clicável pra vocês, tá bom? Então assim que vocês acabarem de assistir o meu vídeo, corre no canal delas também e confere o que as duas vão mostrar nos vídeos dela sobre a infância das duas, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aí pra mim e já se inscreve aqui no canal também pra não perder os vídeos, tá? E não se esqueça de ativar as notificações do vídeo, beleza? Bom, gente, eu não trouxe muita peça pros vídeos, pro vídeo não ficar muito longo e toda peça que eu mostrar pra vocês aqui, eu vou ver se eu acho que a minha mãe tem alguma foto e vou postar e vou deixar aí rolando na tela do vídeo aí pra vocês, tá bom? Então pra começar, eu acho que o certo é a gente começar por flaudas. Pra quem não sabe, eu tenho 23 anos, tá? E eu não tive aquela infância de usar aquelas flaudas descartáveis, que agora é a moda e todo mundo usa e é realmente melhor, né? Eu usei praticamente aquelas de pano. Então eu trouxe três aqui pra vocês, na verdade minha mãe que separou. Se eu ficar coçando muito o nariz aqui, se eu espirrar, ignoro, porque esse aqui tá guardado tem muito, 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 muitos anos e não tá com cheirinho de guardado. E vocês sabem que eu tenho rinite alérgica. Então, gente, eu não usei, nem eu nem meu irmão usou essas flaudas descartáveis. A gente usou realmente essas assim de pano, sabe? A minha mãe já até deixou ela dobradinha, ó. Peraí que eu já tô tirando o vacaiado, né? Que vocês... Não, vou pegar uma aqui bonitinha. É, todas elas tá mais ou menos. Essa aqui, ó. Essa aqui tem um paninho, um bichinho desenhado. Foi minha mãe que pintava todas elas, gente. A minha mãe, que ela é branquinha, né? Bem simplesinha, então minha mãe pintava todas elas. Então ela é assim, ó. Tipo uma calçola. E aqui atrás ficava o desenho do bumbum, ó. Então a gente fazia isso aqui, né, ó. Na criança. E ficava tipo isso, tá? Mais ou menos. Eu trocava do Guilherme, então mais ou menos acho que era isso. Então ela trouxe, ó. Essa aqui já tá até rasgada. Jesus, né? Que rombo. Porque eu usava muito. E a minha mãe falou comigo que ela comprou essas descartáveis. Com um pacote só também, eu acho. Um negócio assim, foi só quando eu tinha que ir ao médico. Porque, né, pra mim, que essas de pano, ela acabou comprando. Mas era muito, muito caro naquela época. Então eu usei muito pouquinho mesmo. E rapidinho também eu parei de ficar fazendo xixi assim na flauda. E comecei a usar o piniquinho. Então usei tanto também, sabe? Meu irmão foi a mesma coisa. Então olha, olha essa aqui que fofa também que ela pintou. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Olha essa. Sou do... Essa é sou da mamãe, da madrinha. Aí ela pintou sou da madrinha, sou do papai e sou da mamãe. Bem fofinho. E tem muita, muita flauda dessa daqui, sabe? Que, tipo, ela guardou ainda. E tem essa da outra aqui também que ela pintou. Que essa é assim, ó. Sou do papai. Então, gente, eu usei muito, muito essas flaudinhas assim de pano. Usei bastante. Bom, um outro próximo roupinha. Eu acho que muitas não vão acreditar. Mas era sim minha. E se eu não me engano, essa daqui foi a minha avó que fez pra mim. Eu nasci, gente. Eu era muito pequenininha. Minha mãe falou que eu nasci fora de peso. Eu não nasci prematura. Eu nasci fora de peso. Tanto que eu era tão magrinha, mas tão magrinha que eu tinha que tomar muita vitamina pra me ganhar massa, ganhar peso, sabe? Então, eu tenho um vestidinho aqui que é o menor vestidinho de todos. Parece aqueles vestidinhos de bonequinha mesmo, mas era meu. E se eu achar a foto dele usando, eu vou mostrar também aí pra vocês. Que é esse vestidinho aqui, ó. Olha só que baby, gente. Ele é muito... Por aí, olhando ele aí, assim, parece que ele nem é tão pequeno. Mas ele é muito pequenininho, cara. Muito pequenininho. Ele é muito fofo. E eu acho tão bonitinho. Então, ele tá bem sujinho, tá amareladinho, porque tá bem guardado, sabe? Mas, nossa, a minha mãe fala que eu era muito miúda mesmo. Então, assim, né? Pelo tamanho do vestido. Olha só. Eu acho que realmente eu era bem magrinha e bem, assim, miudinha, né? Eu acho ele muito fofo. E foi a minha avó que fez pra mim. Um próximo vestidinho. A minha mãe fala que ela adorava usar esse vestido em mim, mas amava. E eu tenho uma foto dele que eu lembro que eu tava sentada numa cadeira. Que era na sala de uma melhor amiga da minha mãe, que é da família, assim, né? Tipo, praticamente. Que é a Ivoniza. Então, ela adorava colocar esse vestido em mim. E eu lembro que eu tava chupando bico. Sim, gente. Eu chupava muito bico e mamei, assim, muito tempo na mamadeira, sabe? Tanto que esse dente meu é bem, assim, separado e era até mais. Por causa de chupar bico. Então, é esse vestido aqui, ó. Olha só que fofo. É duas coelhinhas. Dois coelhinhas bem fofinhos. Eu acho ele super fofo. E tem uns babadinhos. Tem aqui também, ó. Uns babadinhos. Ele, eu acho ele tão fofinho. Minha mãe gosta bastante dele. Eu não lembro as idades quando eu tava aqui, mas é fofo, né? Ah, o próximo... Não é vestidinho. É um conjuntinho. Eu amo, amo, amo esse conjunto. Tipo, eu tenho uma foto também que eu adoro bastante. Ah, e pra quem não sabe, tá? Eu era loira. Não parece, gente. Eu sou meio merda. Acho que vocês já sabem de onde que eu sou, né? Eu era loirinha. Loirinha, 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 loirinha. Eu vou deixar as fotos pra vocês verem aí. Então, é esse conjuntinho jeans aqui, ó. E eu lembro que eu acho que eu tô meio loira usando esse conjuntinho. É um... É tipo um... Como é que chama esse bagulho? Tipo um casaco. Eu esqueço o nome desse bagulho aqui. E é jeans. Ele é um tecido jeans, assim, muito, muito, muito pesado, tá? Bem resistente. E ele é jeans escurinho com esses laranjadinhos, ó. E de conjunto tem tipo shortinho, que era tipo cinturinha alta também, ó. Olha que fofo, gente. Então, é um conjuntinho, ó. Eu amo esse conjunto e eu adoro demais a foto que eu tô aparecendo nele. Eu acho muito bonitinho. E eu gosto bastante. A próxima roupinha, que é a penúltima, é uma blusinha de frio, né? Um casaco de frio. Esse casaco aqui, ó, foi a minha mãe quem fez. Na época, ela fazia bastante roupa desses, tipo assim, crochê ou tricô, alguma coisa assim. Então, olha, é bem grosso. Ele é azul com preto. Eu usei ela, ela fez pra mim na época. Mas o meu irmão também chegou a usar, entendeu? Porque é azulzinho com preto, combina com tudo. Então, olha, ele é bem bonitinho. Olha o desenho dele. E foi a minha mamis que fez. Bem legal, né? Olha atrás. Bom, e o meu próximo roupinha é um macacão. Que esse macacão aqui, quem fez pra mim na época e me deu, né? Foi uma amiga também da família da minha mãe, que é a Lourdes. E ela fez também um macacãozinho, ó. Era as duas fazendo essas coisas. Olha só, ele é bem grandão já. Deixa eu pegar assim. E olha só que lindo que ele é. Olha só como que ele é trabalhado. E ele é todo furadinho, tá vendo? Tá vendo, ó? Então, ele também é bem fofinho, né? Tem aqui também, ó, uma parte tipo de uma cinturinha, ó. Né? Com uma fitinha. As minhas roupinhas foi essa. A minha mãe guarda muito essas roupinhas. Ainda tinha muito, muito mais. Só que ela vivia passando pra frente. Pra outras irmãs delas. Pra conhecido que tava precisando e acabava passando pra frente. E as mais apegadas, as mais bonitinhas. As mais que a gente gostava e tal. Ela guardou. Tem a do meu irmão também, que ela guardou algumas coisinhas também. E ela fala que ela guarda pra quando os netos dela vier. Mãe. Desculpa lhe informar, mas vai demorar. Mas é isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. De saber um pouquinho dessas minhas roupinhas. Eu queria muito mostrar brinquedo meu. Que eu tinha muita coisa, gente. Muita coisa. Só que eu dei tudo pra minhas primas. Mas tá bom, né? Ficou pelo menos a lembrancinhas das fotos. E das minhas roupinhas. Que eu gosto bastante. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de visitar o canal das minhas amigas, tá? Que o link vai estar aqui na descrição pra vocês. Pra vocês verem o que ela tá aprontando por lá. Quais são... Quais são o vídeo que ela mostrou. As coisas dela de... De infância. Tá bom? Então é isso. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.